Partidinha gravada, contra o Showmaker no mid aqui, melhor mid laner que a gente conhece, primeira vez de Veiga, ele disse que vai me estompar. Ah, lembrando, Zé, por que você tá testando o boneco na personalizada? Porque todo mundo tá banindo na ranqueada, então como jogar de Veiga fica pra amanhã, tá? Eu vou jogando personalizada hoje pra aprender a jogar com ele. Essa é a primeira impressão total, por isso que tá indo pra vídeo. E o show falou que ele tá ruim, e eu vou mostrar pro show que tá ruim não. Caraca, que Veiga legal! Nossa, que legal! Acho que fui banida, por quê? O que que é uma primeira de Veiga? É isso aqui. Eu sou boa, Jungle. Você é boa, Jungle. Oh, show! Sai daqui. Sai daqui. Tem outro cara no mid comigo também, show? Tem não, tem não, só tem eu. Não, tem um amigo aqui. Sai fora. Sai daqui, meu amigo. Tem um cara do meu lado. Meu amigo, vou ter que estelar os dois mesmo. Ficou parado. Ih, aí, ó, ferrou, Jungle. Que é isso aqui, cara? Vai ser 2x1, show. Chama-se um cara aí que queria ir vídeo com você, show. Pra ficar mais difícil, né? Pra ficar mais difícil. Cara, o cara é muito bom, que é isso? Tem que acertar last hit com o Veiga, não tem em todos, se não me engano. Não. Não é com last hit que você ganha? Tem que matar com o quê? Com o quê? É, tipo, 10. Entendi. É. E se você acertar a habilidade em mim, também dá habilidade. Se acertar a habilidade, não sei dar habilidade? Sim. Não, aí ela foi embora, show. Ela só veio tirar um pouquinho de espelho. Foi embora, foi embora? Safe. Aí o show volta todo alegre. Ela vai e chama ele. Vai falar que eu tô roubando. Só que ela chama você, né? O que é isso aqui? O que é isso que eu fiz? Você fez um... Pô, eu fiz uma casinha aqui, você é louco. Você fez um círculo. Sou casa de fogo. Pela primeira vez. Pô, o Xin Zhao não vai vir fazer... Jugar airpush, não? Vai nada? Meu Deus. Que isso aí? Não vale, não vale, viu? Não vale, viu? É o Gankas, fi. Vai, mata ela, mata ela, mata ela, Bia. Tô indo, tô indo. Vai. Aí não, aí não. Dá-lhe. Eu não gostei. Eu não gostei. Aí você já tá de palhaçada, matou meu amigo. Dá-lhe. Dá-lhe família, dá-lhe. Esse mid ruim aí que não sabe derrotar. Eu tava sem skill, tava sem mana, tava sem nada. É, família, pelo visto, hein? É porque eu sou igual o Nasus, né? Eu tenho que ficar farmando, não é? Eu não posso ficar prestando atenção. É o Farmas, é o Farmas. Nossa, demora muito, cara. Será que eu mato? Será que eu mato? Eu não sei nem o que tem aí, você soltou aí. Alô! Aí é muito bom. Aí é o non-clickas, né, velho? Eu falei, esse big aí é lixoso, lixoso. Aí é muito bom. Eu esqueci que você era bom assim. Você tá level 5 já. Não, eu tinha um pouco lixoso. Ah, tá. Acabei de lembrar porque você tá level 5. Por quê? Por quê? Porque tinha uma área no meio comigo. Aí é o de vidas. É seu time. Você tem que mandar no seu time. Você tem que mandar no seu time. Eu mandei o cara que se ele não fosse, eu ia reportar ele, velho. É claro. É, eu chupo, Zola. A galera da live tá aqui, pô. Os caras puto no chat. Os caras tão brigando. Os caras tão brigando. Os caras tão brigando. Seu time aí tão brigando, filho. Seu time tá daquele jeitão. Você vem me mandar peixe aqui de novo. Sai fora. Tá bem, pra você ver. Já tem peixe, não tem? Como é que o meu ult funciona? Só sai com a bola, né? Parma pra você ver. Sim. Parma aqui. Fica aí. Calma, Ari. É para o Zeg testar o Veiger. Somos meros coadjuvantes. Que é isso aqui? Que é isso aqui, Zeg? Olha, Felice. Como é que você... Que é isso aqui, Zeg? Que é isso aqui, Zeg? Putz! Que é isso aqui, Zeg? Que é isso aqui? Olha, Lux. Deletada. Eu errei tudo. Tudo bem. Essa parte... Essa parte é verdade, ué. Apertar R é meio fácil, né? Meio difícil. Apertar R, sai uma bola gigante que deleta. Ih, tem Luntz do lado de lá também? Que é isso, Zeg? Aí eu... Repito, né? É o Espelhas. Caraca, o Dragão já está vivo, show. Estou muito focado... Ah, nossa. Estacar. Vai estacar para o próximo game. Nossa, você vê? Óbvio. É, vai descer um meteoro na minha cabeça, eu não vou ver. Ah, Zeg? Deu? Uh, deletada. Vai, acerta que eu quero ver. Uh. Como é que eu acerto esse meteoro? Fala para mim. Pai, é muito bom. Pai, é muito bom. É, anos de experiência no Lozinho, né, mano? A equipe inimiga diminuiu o Dragão. Três demorou meia hora para cair na cabeça dos votos. Não entendeu, não? É o meteorito, família. É o meteorito. Fui roubar sem smite, a Evely me mandou aqui. Ah, fui roubar e lembrei que eu estava sem smite. Aí, dá aqui, ela pega. Pô, isso é... Meu Deus do céu. E aí, cara? Morre aí, velho. Quero não, velho. Não tem que morrer aqui, não. Estão bem, para você ver? Vem, para você ver se eu não mato você. Isso é engraçadinho. Vem, você é bom. Vem, você é bom. Vem. Vem cá, vou voltar. Vem, para você ver. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Aí, achou. Cara bom, né, velho? Cara bom. Enganei. Tem que chamar o Jungle, cara. Cadê seu Jungle? Conta sua live aí. Controla seu TV. É o Controla seu. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Na marotagem, na sacanagem. No jogo feio, né? No jogo feio, no jogo de criminoso. Tranquilo. A equipe inimiga eliminou o Arauto do Vale. A caminho. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. jogar ainda gostando será que tá mesmo é só com esse boneco virei mono vega mono mid agora será que virou mesmo é o flash fora maluco como é que eu sei quantos está que eu achei eu acho vega recebeu poder de habilidade como poder valido fenomenal tô com 48 quer dizer que eu tô com 48 poder adicional sim cara não é possível que está com 48 é isso que eu falar é bem é bem absurdo não cara não tá com item a mais porra então você vai ficar no vídeo mesmo o eita porra caralho caralho é muito bom aí e aí é muito bom né velho e apertou no automático que me acertou eu estou automático gravando aqui tá gravando me fala mano não vocês viram ah eu fiquei chateado velho eu fiquei chateado com isso canto stop me now e foi que me chamou de ruim deixa eu ver o xinzal não foi xinzal não foi a área cara tá perdida no jogo ela entrou não tá entendendo nada é que ela não tá nas live tudo meu pai zergão vem quando cara vou sortear 15 passes caraca me dá um então oxi destruída meu amigo lembrando que vai ter preferência que tá na boia porque eu gosto que tá na boia porque me ajuda e tira a gente é feio o cara da boia e não gostei de gente aqui o cara te mandou um salve aí ó humildas sabe 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 malfiteira eu ganhei a skin da soraca banana ah é o vai pezinho ganhou foi não foi vai pezinho não tá querendo roubar a skin dos outros é o robas é o robas que acontece aqui o que é o meteoro ou o prender meteoro né obviamente mas aprender baixa tempo de recarga o inimigo não importa importa mesmo não não falando sério não importa velho é melhor meteorito não tá bom destruir planetas e aí eu vou acreditar em você se eu firmar aqui acredita mano acredita e aí cara vai usar mais o que eita tropa vem cá brincar comigo assim não viu é o danos tô bem nessa na vida ele aí cara é o dano e java meto bom cara de bush o dano fantasma 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 o senhor e se está lá que agora perdoa que a bicha A gente furou um monstria. Tá doendo muito. Vou meter um radão. Quase que ela pulou do seu peixe. Meu amigo. Ainda não menor, mas vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ou, quem quiser um passe de batalha é grátis aí. Quiser programar uma lojinha aí com o bot da Booy aí. Você vai fazer esse trem aí. Tem um passe de batalha é grátis na hora. Caraca. Tem que arrumar uma lojinha da Booy que eu não arrumei até hoje. Você tem uma... Eita, deixa eu falar o... O outro, a outra. Não tenho. Não tem? Não tenho. Então você é bom naturalmente assim mesmo? Cara... Cara, é bom naturalmente família. Deixa acontecer naturalmente. Sem bombas. Caraca, demora muito a subir essa plataforma dele, aquela casinha que ele cria. Cai família, cai, cai. Mata, 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 mata. Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso pra mim. Que isso, Alex? Alex entrou dentro do... Alex entrou dentro do meu negócio. Ele é maluca. Cara, não sei isso aí. Será que eu caí mesmo? Será que eu caí mesmo? É o Kaios, né? Vai ficar usando essas táticas sujas aí. Toma. Vamos de volta. Cai, porra. Essas táticas sujas assim, vai. É o Kaios, é o Kaios. Alex é muito louca, fi. Ela saiu andando. É o Saias andando. Tomou o peixão do fio na boca, fi. Pou. Isso aí eu nem vi, velho. Os caras tão rendendo na personalizada. Tô trolando. Ela se rende, né mano? Jungle Diff. Quantos dragões nós temos? Nenhum. Dale. Que isso? Tô falando de Jungle Diff, ué. Você deu Jungle Diff nos caras. Ué. Isso aqui tá meio errado. Eu tô com 108 de AP extra mesmo? Impossível. É muita pena, velho. Nossa, você tem que ser muito monovager para jogar bem com esse boneco, na moral. Por causa que tudo dele é que demora a castar. Que menos a ult. A ult é... Ah, velho. Esse tipo aí é um lixo, mano. Já falei. Já passei a calca. Quando eu falo, tá falado. Acho que se você for mono nesse boneco aqui, você vai ser muito bom. Será mesmo? Qual que é a história do Veiga? Ele era um maguinho do normal assim, aí ele revoltou e virou o Veiga? Não sei, mano. Por que que o Veiga tem uma luva da vida? Também não sei, cara. Alguém não sabe de nada, hein, velho. É, eu não saiba, né? Pô. Pergunta se tá tudo bem com a Lux aí. Faz pavor. A do meu time ou do seu time? A do seu, pô. A do meu. Desde a hora que ela pulou, isso aconteceu um peixe. Eu acho que não tava peixe. É o Pulas, velho. Pulou na Tilapia. Caiu na rede é peixe. Se me matar, eu ia ficar chateado, viu? Eu ia ficar chateado. Estão atacando a torre do meio. Opa. Ô. É esse o... O mid da Los Grandes. Previu o futuro, mas não deu certo. Acontece, mano. Se tivesse aceitado, seria uma boa jogada, mas como erro... Foi um ripilante. Ô, o pior de tudo é que demora muito o cast, até dar ult. Eu ia castar ult pra dar zona e morri antes. Tudo demora, não é? Que era estranho. Eu vou ter que aprender muito a jogar com ele. É o morro, né, velho? É um passe tá maneiro. É um passe tá maneiro. Isso é bom no Tristan, é tá maneiro. Pirar no cu. Pirar no cu. Que isso. Vai lá, tá gravando. O cara tá falando. Não. O cara do chat falou. É um pirar no cu. Deve existir. Deve ser um... Uma espécie de peixe. Ô. Peixão. Cê vira que Nefaro fez também, né? Nefaro é bufado no final. Sei lá. É, não é meio roubadinha a hitbox, hein? Se for a do W, a do W cê dá... É a do peixe que mudou, galera. Mudou muito. Ah, que pena. Por isso que eu tô errando, então. Porra. Apenas a True. Iiii família. Cara chato. Ah, velho. Olha isso. Meu Deus. Foi um hit. O que que aconteceu aí? Foi deleitado? Não estourou. Você não consegui... Eu não consegui... Nossa, eu tô de high. Eu não estourou meu high nenhuma vez no jogo até agora. É o pentas. Ué, não foi pentar não? Não. Tem um nado ali. Nossa, tá lá em cima. Divertido. Vou buscar, vou buscar. Vou buscar o nadozão. Não, não vou nem interferir na troca franca, ó. Tanque contra tanque. Vai. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Vai. Quando ele matar... Quando ele matar o Malfit... Vai, vai. Dá-lhe. O Malfit ia matar ele aí, né? Dá-lhe. Dá-lhe. GG. Ou! Eu ia matar o nadoz ainda. Perdeu o pentas. Ah, primeiras impressões de Vaker. Tá bem forte. Tá destacando muito AP. Se aquilo mesmo for AP, ele vai conseguir dar hit kill em muita gente. É ruim mesmo, igual foi falado no PC, contra bicho assassino com muita mobilidade. Porque é difícil acertar as coisas. Demora a castar demais. E você vai ter que fazer um papel quase de ADC. Ficar muito atrás sempre. Então você não é aquele mid que vai poder pra cima. Você quer um mid que vai estourar um cara e sair. Muito parecida com a N, mas sem stun, né? Esse é o maior problema. Gostei. No final eu gostei. Vou treinar mais e depois eu faço como jogar dele. É o Treinas, é o Treinas. Valeu quem tava no vídeo. Falou pra quem tava no vídeo. Fica com a like. Até mais, fui!